E o iPhone 15 já tem data para começar a ser vendido aqui no Brasil. A pré-venda começa a partir de quarta-feira que vem, dia 27 de setembro. Mas o celular da Apple só deve chegar ao comprador mais pra frente, já que a empresa ainda não informou quando começarão as entregas por aqui. Com cinco opções de cores e diferentes configurações, os modelos do iPhone 15 têm preço sugerido de R$ 7.299 a R$ 13.999 na loja online da Apple. E com parcelas em até 12 vezes, sem juros. Você encontra o preço de cada modelo do novo iPhone em nosso portal. Além, é claro, de informações sobre o novo Apple Watch Series 9. O relógio inteligente da Apple vai estar disponível em outubro. para os compradores brasileiros. Então, acesse e confira. James Webb fez uma parte, aliás, fez parte de mais uma descoberta incrível. A NASA anunciou que cientistas identificaram dióxido de carbono em uma região específica de uma lua de Júpiter, a Europa, utilizando dados do telescópio. Vamos ver agora os detalhes. O James Webb é uma celebridade por aqui e não é à toa. O telescópio espacial vem nos ajudando a compreender o universo, sejam galáxias distantes, sejam nossas vizinhanças cósmicas. E sabe aquela pergunta que sempre nos fazemos? Será que existe vida fora da Terra? Na ciência, como a conhecemos, ou seja, tendo como base o nosso querido planeta, a água e o carbono, entre outros elementos, claro, são essenciais para isso. Então, a gente já sabe mais ou menos por onde começar. Segundo informações da NASA, cientistas identificaram dióxido de carbono em uma região específica da lua Europa, de Júpiter. A lua Europa é um dos locais do nosso sistema solar que mais intriga os astrônomos, já que é apontado como potencial lar para a vida, principalmente pela possível presença de um oceano salgado de água líquida. Os pesquisadores lembram que, na Terra, a vida gosta de diversidade química. Por aqui, somos uma vida baseada em carbono. Compreender a química do oceano de Europa irá nos ajudar a determinar se é hostil à vida, tal como a conhecemos, ou se pode ser um bom lugar para abrigar seres extraterrestres. Há indícios agora de provas observacionais de que o carbono, visto na superfície de Europa, veio justamente do oceano. E isso não é um fato trivial. O carbono, como vimos, é um elemento biologicamente essencial. A gente precisa aguardar. Mas já pensou se temos vizinhos no sistema solar, mesmo que eles sejam microscópicos?